Música Quantas vezes você já foi convidado a participar de algo que realmente vai mudar a vida de muitas pessoas, inclusive a sua? Aceite este convite e junte-se a nós! Talvez não seja fácil encarar o sofrimento dessas crianças, mas olhe nos olhos delas e você vai ver sonhos que querem brilhar. Nesta corrente de solidariedade não importa a raça, o sexo, o credo ou os ideais, o mais importante é a sua participação. Há alguém que está esperando pela sua ajuda agora, poderia ser o seu amigo, o seu irmão ou seu filho. O Teleton é doar um pouco, aquilo que não faz falta, mas vai fazer a diferença. Teleton é um voto de confiança e amor ao próximo. O Teleton é um chamado, é uma ligação, o Teleton é a sua doação. O Teleton é um jogo que não faz falta, mas vai fazer o seu filho.